Está uma confusão aqui no Campo Grande, os moradores estão revoltados com a Prefeitura de Salvador. Olha só, fizeram o calçamento aqui, que é de responsabilidade dos condomínios, recentemente gastaram 30, 40, 50 mil reais cada edifício. E nesta quinta-feira a Prefeitura está retirando, derrubando, olha só ali na frente, é uma obra que está sendo feita pela Prefeitura, tem trator, tem outras máquinas também. E toda a obra que os condomínios fizeram, serviço, gastos, infelizmente foi em vão, correto meu amigo? Início de setembro nós fomos instados pela Prefeitura a refazermos todo o piso dos apartamentos aqui em frente de cada condomínio. O calçamento, né? O calçamento, é, refazer o calçamento do passeio. E isso nos deram um prazo de 15 dias, sob pena de multas, ou de sanções, ou de outras sanções. Se não cumprisse. Nós refizemos esse trabalho, ficou pronto no meado, em torno do dia 20 de setembro, ficou pronto, 20, 30 de setembro. E agora, em 23, 24 de outubro, hoje, nessa data, vem a Prefeitura, um outro órgão da Prefeitura, que é a Semã, que está fazendo um trabalho de requalificação aqui na área, vem nos avisar que vai quebrar o passeio. E não diz quem vai refazer, de quem é a responsabilidade, ou seja, e não sabia, simplesmente não sabia que a CEDU tinha mandado fazer isso. Ou seja, não há qualquer ligação, qualquer coordenação de trabalho da Prefeitura entre a CEDU e a Semã. Isso é um absurdo, é um absurdo, é uma gestão pobre, medíocre. Não pode continuar uma coisa dessa. Vocês receberam aqui uma notificação, notificação especial CEDU. Isso foi quando? Esse documento chegou para vocês? 14 de agosto, 2023. 14 de agosto, vocês fizeram a requalificação, gastaram taxa extra, da forma que eles pediram. E nesta quinta, para surpresa dos moradores, estão quebrando tudo, só que é deficiente que mora aqui e precisa se locomover pela calçada, está tendo dificuldade. Com certeza, até porque, assim, na verdade, na qualidade de síndico do condomínio Valério de Carvalho, eu me senti ofendido, porque assim, nós gastamos 22 mil reais após uma notificação com prazo de 15 dias, e que a gente conseguiu cumprir a notificação com 14 dias, né? E agora querem quebrar tudo. Ainda colocaram uma máquina hoje aqui pela manhã, por volta das sete e meia da manhã eu cheguei aqui, e colocaram uma máquina aqui pra poder, com muito custo, a gente conseguiu retirar a máquina aqui deles, porque eles queriam quebrar a todo custo. Quer dizer, isso não conta o dinheiro que a gente gastou, só o Valério de Carvalho foi 22 mil e 500 reais, fora os outros prédios que gastaram. Quer dizer, isso é brincadeira de nosso prefeito Bruno Reis, é brincadeira dele. E vocês não vão sair daqui? Não vão sair daqui? Vão permanecer pra evitar que a prefeitura retire o calçamento? Se for necessário, até botamos carro aqui em cima, pra poder impedir o acesso das máquinas que querem quebrar. E eles falam o que? Essa empresa aí fala o que? Na verdade a prefeitura, tinha um técnico aqui, ele falou o que pra vocês? Chegou aqui por muito custo, depois que nós protocolamos uma queixa no Ministério Público, através do edifício 2 de Julho, protocolou-se uma queixa na prefeitura de bairro, e protocolou-se uma petição de um advogado, o próprio Valério de Carvalho, tanto na SEMAN como na SEDU. E aí apareceu um técnico da SEMAN, dizendo que está em conversa com o prefeito, pra poder pelo menos deixar o nosso passeio do jeito que está, íntegro. E quem mora naquele lado ali teve o prejuízo, né minha amiga? A senhora também. Eu e eles somos desse prédio aqui da esquina, nós fizemos nosso piso desse mesmo estilo há muitos anos, estava em perfeito estado. Estaram quanto? Ah, nós fomos os primeiros a fazer esse tipo de piso, entendeu? Mas acontece que estão danificando tudo, inclusive danificando as pedras de mármore, e nós não recebemos nenhum comunicado da prefeitura que iria fazer essa intervenção, entendeu? Aqui é o subsíndico do prédio, ele pode também te corroborar com que eu... A cidade e vocês estão revoltados com essa situação. Com certeza, porque não tem notificativa nenhuma. Ordenarem que a gente conserte um passeio, que é uma área pública, e logo de imediato quebrar do jeito que eles querem. Onde está a Secretaria de Planejamento? E a prefeitura não fala nada. Ninguém aparece, ninguém dá satisfação. Signor, explicar, pelo menos botar a gente a par do que eles queriam fazer. Simplesmente notifica, dois meses depois destrói. E agora, dinheiro do cidadão que ele vai usar para fazer isso aqui? A gente está acompanhando essa situação, as máquinas estão trabalhando. Vou pedir para a Gessé mostrar aqui, olha só. As máquinas estão trabalhando, tem trator, tem outras máquinas também. Retiraram todo o calçamento desse edifício aqui. Na verdade, são três, quatro prédios. E a situação é essa aqui. Olha só, a prefeitura de Salvador, estamos trabalhando por Salvador. Desculpe o transtorno. Colocaram a placa aqui. Inclusive o trânsito ainda está engarrafado no Campo Grande por conta dessa intervenção aqui. A turma está trabalhando, mas essa é a informação que nós recebemos. Estamos aqui aguardando o posicionamento da prefeitura de Salvador. Quem autorizou, a senhora disse que gastou 22 mil reais para colocar o calçamento novo. E agora a prefeitura veio e levou tudo. Olha só, a outra máquina aqui trabalhando. Então a gente aguarda o posicionamento da prefeitura. A gente vai continuar acompanhando essa situação e o site Alojuca está no terreno.